Apesar de estar a dar os primeiros passos no mundo dos negócios, ao lado de Cristiano Rinaldo, a verdade é que a principal ocupação diária de Georgina Rodrigues continua a ser os filhos. Embora tenha apenas 25 anos, Espanhola é mãe de 4 crianças, Cristínimo é mãe de Eva, Matiu e Elana Martina. Tomar conta de tantas crianças tão pequenas não é certamente tarefa fácil, apesar de também ter alguma ajuda de babysitters profissionais. Este domingo, Georgina partilhou nas redes sociais um momento divertido ao final de uma tarde de brincadeiras. Na fotografia vê-se Georgina e Eva a fazerem uma cesta. Enquanto Elana desenha em Matiu Kogla atrás, a divertida fotografia partilhada por Georgina Rodrigues recorda-se que, embora seja muito jovem, Georgina tem bastante experiência como cuidadora de crianças. Foi ama de crianças durante o período em que viveu no Reino Unido, antes de conhecer Cristiano o Reino Unido. Segundo Tessun, Georgina viveu em Bristol numa família de acolhimento, para a qual trabalhava como babysitter de gêmeos.